Quanto dinheiro! Menininho, me ajuda a levantar. Eu não tô dando conta sozinha. Tudo bem. Muito obrigada, viu? Aqui, moça, seu dinheiro. Você tá com sede, menininho? Muito obrigada, senhora. De nada. Menininho, você esqueceu o seu pão! Olha, eu tenho certeza que ele passou pra ali, ó. Vamos logo, a gente precisa encontrar ele. Olha ele lá, ó. Vamos pra frente dele, corre! Eu vi ele entrando aqui. Será que é a casa dele? Ih, ó, ele entrou aqui. Eu tenho certeza que ele mora aqui. Mas a senhora tem certeza? Esse lugar é tão irmo, tão estranho, parece perigoso. Eu tenho certeza, sim. Eu tenho que entregar isso aqui pra ele. É, a senhora que manda. Eu só saio daqui depois que eu entregar isso aqui nas mãos dele. É sumido aqui, você sabe por quê? Porque você só vai voltar aqui depois de você trazer meu dinheiro! Mas, mãe! Nada de mãe! Você só vai entrar dentro dessa casa depois que você me trouxer dinheiro. Eu quero dinheiro. Você tá me entendendo? Mas, mãe, eu trouxe água e pão... Eu não quero saber de água e nem pão. E que dirá pão, né? Porque nem pão aqui tem. Eu quero dinheiro. Você tá me ouvindo? Mas, mãe, eu dei o meu melhor. Seu melhor nada. O seu melhor é quando você trouxer dinheiro. Por favor, deixa eu entrar. Não me deixa de fora. Aqui você não entra sem dinheiro. Mãe! Mãe! Mãe, eu tô aqui, mãe! Por favor, não me deixa de fora! Mãe, por favor, mãe! Mãe, por favor, abre, mãe! Eu quero entrar! Por favor, não me deixa aqui sozinha! Mãe, eu prometo que eu vou me esforçar mais de amanhã. Garotinho! Ei, olha aqui! Mãe! Olha, você pode ficar tranquila. Eu vim trazer esse aqui pra você. Olha, não precisa preocupar, tá? Eu vou te ajudar. Eu já falei pra você que não vai entrar aqui dentro de casa sem dinheiro. Você ouviu? Letícia, abre aqui. É uma emergência. Conhece ele? Eu encontrei ele no parque. Não, eu não conheço esse garoto. Eu nunca vi ele. Não, mas ele, olha, ele falou que é seu filho e é que ele mora aqui. Tira desse moleque. Eu nunca vi ele. Ele não mora aqui nessa casa, não. Você não tem vergonha, não? Você larga de ser descarada. Você tá falando isso do seu próprio filho. Ô, querida, faz o seguinte. Se você gosta tanto dessa criança aí, leva ele pra você, sua inválida. Você não tem vergonha, não? Olha como é que essa criança tá? Sua sem coração. Você não pode ser chamada de mãe. Eu sei nem o que vocês estão fazendo aqui na minha porta. Vão embora daqui! Quem vai embora daqui é você! Ah, se eu morrer... Ei, vem cá, rapaz. Não, me solta. Encosta aqui na parede. Ai, você tá preso. Me solta. Eu não fiz nada. Me solta. Você não tem vergonha, não, sua desalmada? Fazer isso com seu próprio filho? Você tem que largar de ser uma velha enxerida da maneira que você é. Você não tem vergonha, não? Olha, a sua sorte é que eu não ando. Porque minha mão é pesada desde a época que eu era delegada. Você deve ter perdido até as forças da mão, sua inválida. Fica calada aqui. Você dá sorte que você é mulher. Senão eu ia te dar umas pauladas aqui agora. O que essa mulher acha que é? Ela é muito ousada. Pode levar, policial. Leva ela longe daqui de mim, que eu não suporto mais que essa mulher na minha frente. Filho! Filho, por favor! Tem negócio de fim, não? Filho, eu te prometo! Não, policial, deixa ela vir! Manda aqui, policial, por favor. Não deixa ela vir, não! Filho, eu prometo pra você que eu nunca mais te deixo na rua e nem passar fome. Me perdoa! Filho, a mamãe promete que vai ser tudo diferente. Vambora, senhor! Quando eu sair da delegacia, você vai me pagar muito caro, seu velho! Meu Deus, que mulher, senhor! Não se preocupa não, tá? Porque essa víbora nunca mais vai chegar perto de você. Mas onde que eu vou ficar agora? Eu vou ficar na rua! Você pode ficar despreocupado, tá bom? Porque eu vou cuidar de você. Alisson, por favor, você pode tomar aquela providência que eu te pedi mais cedo? Claro, senhora. Alô, é... Fala aqui em nome da senhora Bete. Gostaria que você encaminhasse essa ligação pro doutor Rodrigo. Nós já estamos chegando, hein? Segura o olho dele, não deixa ele ver, não. Tá preparado? Tá preparado mesmo? Tô! Pode abrir os olhos, Emanuel. Essa é a sua nova casa. Seja bem-vindo! Que casa linda! Nossa, eu nunca mais creio que eu poderia entrar em uma casa tão linda! Muito obrigado! A partir de hoje você vai morar comigo, tá bom? Sério? Eu tô falando muito sério. E esse brinquedo aqui, ó, vai ser pra você nunca mais se sentir sozinho. Eu amo vocês! Eu amo vocês!